Hey, criaturas criativas, tudo bom com vocês? Meu nome é David e eu estou aqui de volta para mais um vídeo aqui no canal O Mundo Criativo de David. Lembrando, já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Roda a vinheta! Bom, no vídeo de hoje a gente vai jogar esse jogo. Olha o naipe desse jogo. Enfim, enfim, na altura do campeonato eu já desisti de tentar entender alguma lógica desses jogos que a gente acha pela internet. Só vamos dar play aqui e vamos ver o que dá. Ok, Stick Page. Ahn... Tá bom, eu acho que isso aqui tem que demorar mais. Ahn... Tem esse tipo de item e item na ca... Oxi, impressão minha que você está de cuidando de um bolo. Tá, para ele fugir da cela, vamos ver as opções. Uma lixa... Sim, sei lá. Uma... Componente químico... Teleportador... Uma bazuca... Um telefone celular... E uma broca. Tá, vou tentar o teleporte. Vai. Hum. Jogue? Tá, certamente deu certo... Oh, yeah! Tá, foi certo. Oh, man. Tá, baby. Não deu certo aqui, vamos para certo da próxima... Tá reto. Ahn... Celular? Ah meu deus, meu deus, meu deus Ah, ele foi aí, desculpejado Ok, então vamos fazer a parte do esse jogo, vamos dar pra ler aqui Esse jogo tem várias partes da play Tá, bem travado, bem travado, meu deus sai Então, é leve Ok, vamos fazer a play Tá, pelo jeito eu tenho companheiros de célula Na célula B temos dois companheiros, uma menina e um menino Então aqui, tá podendo por ele ir pro pezinho O que eu não sei o que faz, o que ele morreu, tá bom, ele morreu Oooooooou! Oooooooou! Não deu! É? Nossa! Tá um péssimo! Tá péssimo! Péssimo! Não deu! Hehehe! Tá! Brincou um docer! Seguiu abrir! Vou ver! Sai! Sai! E a escada! Tá! Ok! Ok! Deu certo! Deu certo! Vamos! Ele salva eles! Ok! Foi! Foi! Realmente! Salvou! Muito bem! Próximo passo! O que eles vão fazer agora? Nossa! Tô travado demais! Fica aí! E o jogo morreu! É! É isso que vocês trabalham! O jogo morreu! Eu não sei! O jogo simplesmente morreu! Nossa! É ótimo jogo! Ótimo jogo! Nossa senhora! Bom gente! Eu vou ficando por aqui! Espero muito que vocês tenham gostado! Eu sei! Eu sei! Mas vou ficando por aqui! Já que o jogo morreu! Né? Espero que tenham gostado! Falou! Fui! Tchau! 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 Tchau!